Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Resumo do volume 0 de Classroom of the Elite, Light Novel. Bom, hoje o canal que eu não conheço é Peralta Maker BR. Foi até um dos membros que sugeriu aqui, inclusive ele também é um dos administradores aqui do canal. Estou estarei vendo com vocês naquele mês que eu me dissei pra vocês verem minhas reações. É um vídeo que, bom, eu estava falando de um anime que eu assisti já tem um tempinho atrás, mas também só assisti uma vez. Eu não assisti várias vezes, então tem muita coisa que talvez ele vai falar aqui que eu não vá, de repente, me recordar. Mas acredito que isso aqui seja sobre a Light Novel. No caso, talvez algum mangá ou algo do tipo. Talvez não seja o anime. Então, de qualquer forma, deve ter alguma coisa que eu vou identificar ou não. Não sei. De qualquer forma, eu vou vir aqui com vocês naquele mesmo esquema pra poder ver essa parada aí. O resumo, no caso. Beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Blast Shark está ali em cima. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA 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 A ambição é uma paixão tão imperiosa no coração humano que mesmo que galguemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. Nicolau Maquiavel O mundo é o lar das disparidades. Existem pessoas ricas, pessoas pobres, áreas urbanas, áreas rurais, jovens desfavorecidos, idosos privilegiados. Ou seja, as pessoas sempre ocuparão um dos polos de uma dicotomia chamada desigualdade. A boa notícia é que essas coisas não são imutáveis. Pobres podem se tornar ricos, assim como os ricos podem vir a se tornar pobres. Se você não gosta do interior, basta se mudar para a cidade. A lógica é simples, não é? Até é, mas são poucos aqueles capazes de romper o espesso muro da desigualdade. Entretanto, havia um homem que estava disposto a encarar esse desafio. Seu nome era Ayanokoji Atsuomi. Atsuomi nasceu no campo e foi criado por seus avós em extrema pobreza após ser abandonado por seus pais. Ele não foi abençoado com nenhum talento em especial. Porém, havia algo que o diferenciava dos outros por ele possuírem excesso. Uma ambição desenfreada que estava acima de qualquer valor moral. Ao tornar-se adulto, Atsuomi abandonou sua avó e começou sua escalada até o topo. Primeiramente, após uma primeira tentativa desastrosa, ele tornou-se político ao entrar num importante partido do governo e vencer a sua primeira eleição. Em seguida, ele começou a subir na hierarquia do partido ao realizar diversos trabalhos sujos até se tornar um dos homens de confiança de Naoi-sensei, que era um dos grandes líderes de seu partido político. Para subir mais um degrau na hierarquia, Atsuomi conclui que mais transgressões serão necessárias enquanto indiferentemente observava uma criança recém-nascida, seu próprio filho, ser levado para a experimentação do projeto Sala Branca. Atsuomi lembra do momento em que ocorreu a virada de chave em sua vida. Há quatro anos, após um encontro com o senador, que era um dos seus principais subordinados, Naoi-sensei, um dos grandes cabeças do partido, convocou para uma reunião Atsuomi e o jovem Kamogawa, que era filho de um político que servia a Naoi. O velho, com sua postura intimidante, explica que havia um jovem e promissor político chamado Kijima, que estava crescendo rapidamente na hierarquia do partido, graças ao sucesso de um dos seus principais projetos, a Escola de Desenvolvimento Avançado do Japão. Para impedir que Kijima seja uma ameaça a seu reinado, Naoi diz que precisa dar uma resposta e então oferece a Atsuomi, que já havia se tornado seu homem de confiança, um de seus projetos mais controversos, o Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos, um projeto que visa oferecer educação estruturada para crianças desde o berço. O velho ainda sugere que Kamogawa participe do projeto e, caso necessário, Atsuomi poderia contar com o jovem Sakayanagi, filho do atual presidente da Escola de Desenvolvimento Avançado, mas que tem grande respeito por Naoi. Atsuomi concorda com os termos e, enquanto se despediam, ele é apresentado a um dos coringas de Naoi-sensei, o sombrio e intimidante Tsukishiro Tokinari. Algum tempo depois, os preparativos para o projeto finalmente foram iniciados. Kamogawa, que era uma fusão de Iki e Amaoshi, ficou responsável por selecionar o imóvel onde o projeto seria realizado, enquanto Atsuomi seguiu a dica de Naoi e foi conhecer e tentar obter a ajuda de Sakayanagi para conseguir investidores. Nessa interação, Sakayanagi, que apesar de ser filho do atual presidente da Escola de Desenvolvimento Avançado, projeto rival ao de Naoi, demonstrou ser uma pessoa bem mente aberta e aceitou apresentar alguns investidores para Atsuomi, contanto que ele, Sakayanagi, possa observar os resultados de seu projeto. No dia seguinte, Kamogawa visitou Atsuomi com novidades. Ele encontrou o local ideal para a instalação. Seria uma instalação numa região isolada em Saitama. Atsuomi, por sua vez, conseguiu fazer conexões com o mundo dos negócios. Entretanto, ele não fazia ideia de como convencer os empresários a investirem em seu projeto. Sempre que estava no beco sem saída, Atsuomi visitava um lugar em particular, um bordel onde trabalhava sua parceira de longa data, Mika. Mika era uma mulher jovem, atraente e ardilosa que já teve relações próximas com diversos homens importantes do mundo político. Ela e Atsuomi tiveram um relacionamento no passado, enquanto no presente eles mantiveram apenas uma relação de proto-cooperação. Ela o ajudaria a extorquir ou conseguir algum podre de políticos, enquanto ele, por sua vez, faria serviços sujos, como drogar e destruir as concorrentes para tornar Mika a número um do bordel. Além, claro, de recompensá-la com montantes de dinheiro. Atsuomi, dessa vez, recorreu a Mika para fazer a ponte entre ele e alguns empresários ricos com quem ela teve caso, a fim de conseguir alguns investimentos para seu projeto através de ameaças. Finalmente, os meses foram passando e os preparativos foram sendo concluídos. Primeiramente, Atsuomi oficializou o nome do projeto como a Sala Branca e contratou diversos profissionais que foram gênios em seus campos, mas que tornaram-se renegados após ultrapassarem o limite da ética na sociedade. Tsukishiro, que estava vigiando todos os passos de Atsuomi, indicou para o político, após decidir que ele era digno de ser seu cliente, um talentoso instrutor para o projeto. Nessa interação, ainda descobrimos que Tsukishiro havia assassinado, a mando de Naoi, um repórter que estava investigando o poderoso líder. Descobrimos também que Atsuomi usaria meios ilegais para conseguir bebês recém-nascidos para a primeira geração. Porém, no futuro, ele focaria em acolher bebês abandonados, criancinhas em situações vulneráveis e filhos bastardos de empresários resultantes de infidelidades. Por fim, o projeto é iniciado e Atsuomi divide a primeira geração em quatro turmas, cada um com um respectivo instrutor que teria a tarefa de treinar os recém-nascidos nos próximos anos. Após isso, três anos se passaram e Atsuomi, da companhia de Sakayanagi, foi verificar os resultados iniciais. Eles assistiram em espanto crianças de três anos realizando calmamente um teste de aritmética. A turma do instrutor Suzukaki foi a de melhor desempenho. O instrutor utilizou uma metodologia baseada na punição e isso tornou suas crianças superiores, porém com um custo. As crianças cresceram sem emoções. Atsuomi considerou isso um preço pequeno a se pagar e definiu Suzukaki como líder do projeto. Após isso, tivemos um breve embate de ideologia entre Atsuomi e Sakayanagi que não concordava com os métodos de Suzukaki. E em seguida tivemos um breve monólogo de Atsuomi que estava sentindo falta de um fator decisivo para o sucesso da Sala Branca, algo que oferecesse uma imagem confiável para o local. Mas logo ele chegou em sua resposta. E se o seu próprio filho, seu bem mais precioso, fosse um dos alunos? Com essa ideia em mente, Atsuomi contatou e foi se encontrar com Mika. Nessa interação, Atsuomi fez uma proposta a ela. Se casar temporariamente e ter um filho com ele em troca de uma fortuna. Ele disse que a criança será importante para os seus planos e Mika, além de ter uma origem pobre, era habilidosa o suficiente para bancar a atriz. Então, em outras palavras, o Eno Koji é um filho de uma... Olha a língua! Mika, apesar de desconfiar no início, não fez resistência e concordou com a proposta. Alguns meses se passaram e logo após Atsuomi enviar o seu filho, Bebe Koji, para a Sala Branca, tivemos a despedida entre Atsuomi e Mika. Nessa interação, além de acertarem as contas e deixarem claro a completa indiferença por seu filho, Mika, encorajada por Atsuomi, deu a seu filho o nome do homem por quem ela estava louca no momento. Kiyotaka, um anfitrião com quem ela pretende se aquietar. Após Atsuomi indiferentemente concordar, os dois se despedem e apesar de ser aconselhado por Tsukishiro a se livrar de Mika, Atsuomi resolveu deixá-la ir. Mais tarde, Atsuomi se reúne com os instrutores da Sala Branca e, para o choque de seus subordinados, decreta que a quarta geração iria trabalhar com o currículo Beta, o mais desumano e humanamente impossível método de educação. Por fim, antes de iniciar o currículo, Atsuomi recebe uma ligação de Sakayanagi que também havia acabado de se tornar pai. Sakayanagi tentou convencer Atsuomi a voltar atrás e não colocar o seu filho na Sala Branca. Entretanto, o inflexível político não só recusou, como foi além e ofereceu uma vaga na Sala Branca para a filha recém-nascida de Sakayanagi, que por sua vez negou e diz que, diferente dele, dará à sua filha todo o amor do mundo. Um bebê recém-nascido. A sua primeira memória é o teto branco de uma instalação completamente tingida de branco. O bebê observava o ambiente, chorava, ficava doente, era tratado por médicos e assim ele viveu seus primeiros anos de vida. Aos dois anos, o bebê, que ainda não falava, mas já entendia algumas coisas por instinto, começou a se destacar nas dinâmicas estimulantes realizadas no local graças à sua assustadora sagacidade com tão pouca idade. Os instrutores já sabiam. O bebê cujo nome era Kiyotaka é alguém assustador. Aos quatro anos, o garoto já havia aprendido a ler e escrever e junto com seus colegas, começou a fazer seus primeiros testes acadêmicos. A classe que outrora teve 74 crianças, hoje conta com 61. Afinal, aquelas incapazes já foram descartadas. Nos testes realizados no local, além de excelência, era exigida uma boa caligrafia e a criança que não atingisse um desempenho satisfatório seria penalizado, na maioria das vezes, fisicamente. Após os exames, os alunos tinham aulas de judô onde enfrentavam instrutores treinados. As crianças que mal podiam resistir eram cruelmente espancadas diariamente por seus instrutores e Kiyotaka não era uma exceção à regra. Aquilo que era para ser uma aula era literalmente um massacre. Tinha esquecido o quão brutal é essa parte. Era comum a cena de crianças convulsionando enquanto eram espancadas, mas com o tempo, essas reações foram diminuindo. A dor e o sofrimento se tornou rotina a ponto do próprio cérebro eliminar essa sensação e sentimento. Mas isso não acaba por aí. Após a intensa educação com os instrutores, os alunos eram obrigados a se enfrentarem numa luta. Kiyotaka, com 127 vitórias, ainda não liderava nesse quesito. Ele estava atrás de Shiro, que já tinha 135. Eles já haviam se enfrentado duas vezes, com uma vitória para cada. Porém, Kiyotaka sempre via em oponentes fortes como Shiro a chance de aprender ainda mais. Quando Kiyotaka chegou aos 5 anos de idade, o número de crianças diminuiu para 50. As crianças nunca conversavam entre si. Porém, uma garota chamada Yuki quebrou o silêncio durante o jantar. Apesar de ignorá-la no começo, Kiyotaka acabou interagindo com a garota atrapalhada após impedi-la de cair enquanto tropeçava. Ela então mostrou um sorriso que deixou Kiyotaka admirado com essa expressão que ele nunca havia visto ou aprendido. O tempo foi passando e a rotina de estudos e treinamentos era mantida por alguns meses até que um novo componente era adicionado no currículo, aumentando significativamente a dificuldade. Dentre as novidades, tínhamos testes de nível altíssimo que os alunos faziam em um curto período de tempo. Eu não sei nem dizer o que eu tô vendo ali naquela imagem, mano. O cara uns 5 anos já sabia isso. De um destes testes em que os alunos quebravam a cabeça pra tentar resolver, Kiyotaka parou na última questão e ficou esperando o sinal tocar. De repente, o homem de terno invade a sala, se dirige até Kiyotaka e diz Este homem era ninguém menos do que Ayanokouji Sensei, que na sequência levou Kiyotaka para uma sala ao lado. Eles então tiveram uma interação onde descobrimos que Kiyotaka havia notado que o nível do teste aumentava drasticamente caso algum aluno gabaritasse a prova. Assim, ele se conteve e limitou sua nota para 80 pontos. Ayanokouji Sensei questiona se o objetivo do garoto era impedir que outras crianças fossem descartadas, ou seja, se o garoto havia desenvolvido empatia. O garoto, por sua vez, diz que queria sim diminuir as desistências, porém, nunca considerou as crianças ao seu redor como amigas ou algo do tipo. Ele estava apenas em sua fase de experiência, faminto por conhecimento, querendo analisar padrões humanos, buscar novas respostas. Logo, seria um desperdício descartar essas crianças agora, afinal, até mesmo os fracos seriam úteis para isso. Ayanokouji Sensei e os instrutores enxergaram nisso uma oportunidade para a experimentação e resolveu fazer vista grossa por enquanto. Por outro lado, enquanto retornava à sala, uma sensação surgiu em Kiyotaku. Ele não gostava daquele homem chamado Ayanokouji Sensei. O tempo foi passando e novidades foram sendo adicionadas no currículo da quarta geração. Além das inéditas aulas de piano, violino, caligrafia, cerimônia de char e viagens virtuais usando o VR, tivemos também a adição das aulas de natação, onde além de serem treinados na modalidade, os alunos competiam entre si. Apesar de ter um início inferior ao de Shiro e Yuki, Kiyotaka rapidamente superou seus colegas e tornou-se o número um no esporte. Após uma das aulas, tivemos uma interaçãozinha entre Kiyotaka e Yuki, onde descobrimos que a garota estava criando afeto por ele. Além de Kiyotaka falhando em sua experimentação ao tentar sorrir para a garota. Mais tarde, tivemos uma interação entre Atsuomi e um dos instrutores sobre o desempenho extraordinário de Kiyotaka. Apesar de animado com os resultados acima da expectativa, o instrutor admite que a falta de contato com o mundo será um problema no futuro e sugere uma abordagem diferente num local diferente para atenuar essa situação. Em seguida, tivemos uma visita de Sakayanagi e sua filha às instalações da Sala Branca. Aos seis anos, a pequena Ariso já impressionava com sua maturidade e conhecimento e com personalidade expondo seu ponto de vista. O talento é herdado e um gênio não pode ser criado artificialmente. A garota, então, ao ver através do vidro um garoto se destacando ao lidar com todas as tarefas sem dificuldades, fez um juramento a seu pai. Vai provar seu ponto de vista e derrubar os pseudogênios. O tempo foi passando e conforme a dificuldade do currículo aumentava, o número de crianças descartadas apenas subiam. Quando restavam apenas quatro alunos, duas coisas importantes acontecem. Primeiramente, Yuki acabou sendo expulsa da instituição após não atingir o desempenho mínimo numa prova de alta dificuldade. Desesperada, a garota, que era destaque nos outros campos, suplicou aos instrutores por uma nova chance e pediu a ajuda de Kiyotaka que estava em sua frente. O garoto, inicialmente indiferente, resolveu intervir e enquanto era espancado por se meter nesse assunto sem ser ordenado, ele indica que a confusão em torno da primeira menstruação da garota acabou prejudicando o desempenho dela. Apesar disso, a garota foi descartada e descobrimos que Kiyotaka só havia ajudado Yuki para expor aos outros funcionários a incapacidade de um dos instrutores. Pouco tempo depois, após listar apenas ele e Kiyotaka, Shiro diz a seu colega, enquanto lutavam, que iria deixar a sala branca por conta própria. O garoto explica que quer ser livre, quer ter amigos, quer conhecer o mundo e essas coisas são impossíveis de se obter ali. Shiro ainda pretendia convencer Kiyotaka, mas ao confirmar que o garoto não possuía os mesmos desejos, se despediu de seu colega prometendo-lhe reencontrar no futuro. Kiyotaka então como o último que restou seguia o restante do currículo da quarta geração. Ao completar nove anos, ele já havia vencido seus instrutores em artes marciais, então, para testar suas habilidades no combate real, um grupo de adultos foram contratados para subjulgar o garoto. Os homens vestidos de terno imediatamente zombaram e debocharam da criança em sua frente, ao oferecerem um bastão como uma espécie de esmola para o garoto antes da luta. Minutos depois, todos os adultos foram brutalmente subjulgados por Kiyotaka. Alguns, inclusive, ficaram em estado grave. O garoto era imparável. Após o embate, tivemos uma interação com Kiyotaka e Atsuomi, onde o líder elogia e confessa ser o pai do garoto. E tivemos também os instrutores da sala branca preocupados enquanto pontuavam os problemas em torno da falta de emoção de Kiyotaka e insistindo que será importante que ele comece a desenvolvê-las no futuro. E para isso, uma mudança de ambiente será fundamental. Algum tempo se passaram e uma bomba caiu no colo de Atsuomi. Quando a sala branca, sua principal forma de subir na hierarquia do partido, estava prestes a ser oficializada, Naoi sensei ordenou o fim do projeto. O velho explica que havia sido superado por Kijima dentro do partido e para manter um cargo alto decidiu apoiá-lo ao invés de concorrer contra ele. Como Kijima conhecia e não simpatizava com as ações de Atsuomi, Naoi foi obrigado a se desvincular de Atsuomi que por sua vez daria adeus a sua vida política e teria que desistir de sua ambição. Revoltado após ter sido descartado por Naoi, mas sabendo que não tinha poder o suficiente para ir contra as suas ordens, Atsuomi decide sair da política e gerir a sala branca em segredo até a morte de Naoi, quando finalmente poderá agir livremente. Alguns anos então se passaram e Atsuomi, que havia perdido a maioria de seus financiadores graças a Naoi, realizou um evento de gala para recrutar novos investidores. Neste evento tivemos alguns acontecimentos interessantes. Primeiramente conhecemos o presidente Amasawa que além de ser pai de Ishika era também um dos grandes investidores da sala branca. Ele havia engravidado uma de suas amantes e pediu para colocar esse novo filho que seria irmão de Ishika na sala branca onde a garota já estava há algum tempo. Temos também a cena do monólogo do Kanzaki do volume 19 onde descobrimos que Ishigami de forma argilosa foi aquele o responsável por resolver toda a situação. E tivemos também Sakaya Nagi cortando as relações e se despedindo de Atsuomi após assumir a presidência da escola de desenvolvimento avançado do Japão. Por fim descobrimos que devido a sabotagem que Naoi estava realizando Atsuomi foi obrigado a fechar as instalações da sala branca temporariamente. Tivemos também um reencontro entre Yuki e Kiyotaka onde a garota com graves sequelas psicológicas demonstrou uma grande dependência emocional do garoto que simplesmente a cortou de forma fria. E o volume se encerra com Atsuomi contratando os serviços de Tsukishiro e revelando ao Omi seus planos para o futuro. Ver até onde sua obra-prima Kiyotaka é capaz de ir. Para tal ele iria tirar proveito de seu inimigo Kijima e da escola de desenvolvimento avançado onde um ano depois Ayanokoji e Kiyotaka acabaria se matriculando. Bom galera então é isso esse foi o volume zero um volume bem interessante contando o passado do Ayanokoji a história da sala branca. Fala aí o que vocês acharam é isso valeu muito bom. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro deste canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão valeu é basicamente imaginar fazendo coisa fofa ou dando risadinha fofa ou então brincando ou então sorrindo para os amigos não ele é aquele cara o tempo todo aquela cara de bunda cara fechado olho de peixe morto de fato tá ligado eu fiquei assim impressionado com ele até o jeito dele se interagir com as pessoas e mesmo assim é um cara que mesmo se apagando por assim dizer que ele faz meio que intencional ele quer ficar nos bastidores pelo menos de início ele acaba chamando atenção também sem ele querer tá ligado porque é sinistro como se fosse uma psicologia reversa você não quer ser notado mas por causa da sua descrição da sua forma de agir você acaba sendo notado mesmo que você não queira e ele na hora que eu vi no anime eu fiquei impressionado com o estilo dele eu também vendo aqui esse volume zero ou seja para mim é como se fosse o início de tudo mostrando desde quando aconteceu até chegar onde a gente conhece no anime então a gente tem uma noção do porquê que ele é desse jeito e assim está essa parada dos bebês cara imagina você pegar o teu filho teu meu filho no caso botar ele para ficar fazendo ali várias provas passando por várias dificuldades apanhando igual um condenado se não conseguir passar ou se não conseguir entender ou aprender caraca eu não consigo me ver fazendo isso com meu filho não na moral o cara tem que ter muito coração de gelo para fazer isso com o próprio filho tá ligado é verdade bom gente é isso espero que vocês tenham curtido meu reaction não falei muito no decorrer do vídeo porque como é de um assunto que embora eu já tenha assistido mas não é um anime que tipo ó caraca eu gravei guardei tudo não para eu guardar tudo tintim por tintim eu tenho que ver tipo umas duas três vezes igual Yu Yu Hakusho eu já fiz isso várias vezes entre outros animes que eu já parei para assistir várias vezes tá ligado aí eu sei dizer tudo por tintim por tintim mas esse daqui eu só vi uma vez então tem muita coisa que eu lembro e tem muita coisa que eu não lembro tem muita coisa que falou aqui que eu não sei porque se trata de uma light novel e é uma coisa que praticamente é como se fosse o início de tudo então é aí que eu não ia saber falar muita coisa mesmo mas de qualquer forma espero que vocês tenham curtido o link desse camarada estará na descrição se quiserem mais vídeos desse canal deixem nos comentários e eu vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu